Isa, hoje, nesse exato momento agora, nessas horas, eu estava dando uma olhadinha... Que susto, Mano! Eu fui dar um susto em você. Que susto, Balalá, que você é maluca! Você tem problema, eu acho, que você não bate. Problema! É pouco. O que vocês estão fazendo? Vocês não me chamam porque aqui estão me excluindo. Não sei, viado, ela tá me falando. E por que você tá gravando, gente? Elas estão me excluindo, cansada em elas. O Balalá e a câmera são os peitos. Ah, tá. Enfim, é o que eu tava falando, que eu estava vendo o canal da Isa. Me trouxe. Né? Tô zoando. Não, fica aqui! Não, é! Fica aí. Eu tava vendo o canal da Isa, e eu vi que ela fez uma trollagem. Não sou muito. Nem curto nenhum. Né? Deixa eu falar, eu vi que ela fez uma... Além de fã invejosa. Sou mesmo, quero muito ter tua vida. Tá, vai, continue. Além de... Que além, mano? Eu vi que ela fez uma trollagem lá com o Iorra, que ela derrubou a toalha lá na frente dele. E daí tu quer fazer com o Fábio? Você quer ficar pelada na frente do Fábio? Sim, Balalá, que eu vou ficar pelada na frente do Fábio. Ih, tá vendo isso aí, né? Claro que não, né? Eu sei. Eu vou fazer igual tu fez. Só que eu vou fazer com o Fábio. E eu quero ver a reação do Fábio, né? Porque é do Iorra. Mas como de negócio é isso? Oxe, eu vou colocar uma toalha. Olha aqui como... E vou botar... E vai botar sua toalha e vai tirar? É. Mas vai tá de roupa por baixo? Não. Sim, né? Para. Gente, não tá entendendo. Não vai tá... Não, vai tá de roupa por baixo. Qual foi a reação do Iorra? Ah, ele ficou triste porque eu tava de roupa. É sério, é só tu ir lá ver o vídeo. Triste, uma criança. Eu acho que o Fábio vai ter igual. Né? Não, o Fábio... Não, eu não vou nem falar. O Fábio vai... O Fábio vai falar... O Fábio vai tirar a roupa. É. Não, ele não... Você acha que o Fábio é assim? Ele não vai. Ele vai fazer assim, ó. Opa, pega a toalha. Tua toalha caiu, pega aqui. Não, acho que ele vai fechar o olho. É. Eu também acho. O Iorra ficou triste porque você ficou sem roupa, você de cara. Que eu tava de roupa. Ele ficou triste. Nossa. Tá bom, não fala nada. Não tá, né? Eu vou colocar um short porque eu estou de calça e aí você me arruma uma toalha pra eu fazer isso. Ah, não. Tu sabe onde tem. Porque tem 10 toalhas ali no banheiro. É. Preguiçosa, mano. Nem foi pra escola hoje. Cala a boca, Mara. Tá, enfim, gente. Tem uns shorts aqui que eu trouxe de casa e aí eu vou colocar esses shorts porque eu tô de... De calça. Tô com dor de cabeça. de calça e vou usar esse top mesmo, né? Porque tomara que caia, não vai dar pra ver. Ah, sim. Só bata o short. Tá, eu vou pegar aqui. Já volto. Da Growth, né? Olha que lindo. Linda, né? Oi, tia. Oi. Você trouxe a toalha já? É, tu quer que eu pegue? Aham. Tá, peraí. Ela sabe? É, a tia já sabe, né? Tu já falou... Arruma teu top aí, ó. Tu já falou com ela? Já. Não, tá aparecendo aí, ó. Aqui? Tá, foi. Pronto. Mano, eu tô com medo da reação dele. Eu tenho medo. Por quê? O que você espera que ele faça? Não, a Duda antes começa a gravar lá. Tinha não contado já. É, então... A Duda, tu... Eu não sei. Eu falei, essas coisas você... Mas sabe, tia, tia, quando a Isa fez com o Yorra? O Yorra ficou triste porque ela tava de roupa. Sim, sim. A gente conversou, né? Tu quer ver o que vai ser? Eu quero ver o que... Eu acho que o Flávio vai fazer assim, ó. É. Eu também acho. Ah, eu acho que tem que mesmo fazer, brincar. A tia trouxe toalha. É, pronto. Mas eu não sei... Vai, tia, coloca. Eu não sei. Será? Tá, e eu só solto. Cadê eu, tu se colocar? É. Mas a gente tem que deixar uma câmera escondida e não chegar a gravar. Não, eu também acho. Eu coloco na cara. Então vai lá colocar pra mim, embala, uma câmera. Escondida. Ele tá ali no curto do Jorge. Ó. Será que ele vai achar muito que eu tô sem roupa? Eu não sei o que eu vou achar. Tá aparecendo aqui, ó. Você exigiu cada coisa. Eu vou falar pra ele que eu fui ali pegar um bolsão dele emprestado. A bala, vai lá. Tá, tá bom. Meu Deus. Quando a bala voltar, eu posso ir já. Quer dizer que ela já escondeu a câmera. Sobe lá em cima. Pula lá em cima do Fábio. Pula lá em cima do Fábio. Olha aqui, viado. Ei. Você viu o time que eu criei aqui? Muito. Eu vi, velho. Ficou mó massa. Você não tem o Neymar ainda? Não, ainda não. Ô, bala. Só bala. Tudo certo? Aham. Sim. Tudo certo? Tudo certo. Mas muito certo. E você? Muito certo. Estou de boa. Ô, se... Eu tenho que uma cobalhice pra eu não jogar de boa aqui melhor. Calma aí. Vem cá, Jorge. Eu tô muito ansaindo, tá? Eu adorei esse time que você criou. Ficou massa, hein? Nossa, eu vou desligar aqui, tá bom? Nós. Nós. Oi, Fábio. Oxi. Eu preciso de uma blusa emprestada. Mano, o que você tá fazendo aqui de toalha? É que eu saí do banho e a Isa não tem uma blusa pra emprestar pra mim. Deu que eu queria saber se tu tem. Ah, eu não ia colocar, tipo, qualquer roupa, entendeu? Ah, eu não tenho. Mas, Fábio, não tem tua mochila ali. É que tá suja. Mas eu preciso de uma blusa, senão eu vou usar o quê? Mano, o que você tá fazendo de toalha aqui? Procurando uma blusa, tudo bem? Eu tô de toalha e você não tá vendo nada. Eu só tô de toalha. Entendi. Você tá vendo alguma coisa? Não. Pra onde você tá olhando? Pra ti. É pra olhar no meu olho? Tá bom, cadê? Mano, eu não sei. Qualquer blusa, Fábio. Tem essa aqui, quer? Pode ser. Mano. Mano, bota essa toalha aí, tio. Nossa. Por que colocar a toalha, seu louco? Eu tô de roupa. Nossa, que susto, mano. Ah, sei não, hein. Vixi. Oi, Isa. Oi, Gil. O Fábio fechou o olho. Vem como você falou, meu. Você fechou o olho? Eu sabia que ele ia fechar o olho, viagem. Aqui, ó. Tem uma câmera escondida aqui, ó. Fábio. Ah, balala. Você tá estranha, essa filha. Fala, balala. Tá nada. Ela veio pousar a câmera aqui, né? Ele... Primeiro, ele tava olhando pra não ser aonde. Né? Eu não sei pra onde que ele tava olhando. Daí, quando eu tirei a coisa, ele olhou. Depois de... Ah, Fábio! Safado! 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 Safado, seu louco, Fábio! Não, é coisa joia. Ô, Fábio, o que você tem a dizer sobre isso? Nada. Você que vem aqui de toalha, eu não pedi pra ninguém que vem aqui. Eu sei. Como se ele não quisesse, né? Você queria? Eu? É. Eu não imaginaria isso. Como assim? Você vinha aqui de toalha. É, eu vim pedir uma camisa. Tá, eu emprestei a camisa. Safado! E aí, e aí? Eu não vi, eu tava lá. Eu também não vi. Ele fechou o olho, só. Eu quero assistir esse vídeo. Fechou o olho? Sim. Eu falei que ele ia... Não, mas ele primeiro viu, aí depois ele fechou o olho, entendeu? É que ele queria dar... Tipo, é, sabe? Ele ia conferir essa roupa mesmo. Tipo assim, ele fez... É, ele fez assim, ó. Tipo assim, ó. É, tipo isso, assim. Aí depois ele fechou o olho. Que sapado! Mas, Bala, o que que eu queria fazer? Tinha que fazer isso mesmo, né? É, que queria... Ele foi cavaleiro, olha que querido. É. Olha lá, olha lá! Ele tava assim, ó. É. Olha, Fábio. Tá, não é legal. Não achei legal. Safado! Mas eu achei incrível, faz de novo. Eu também, e eu vou fazer várias vezes. Isso aqui dá várias vezes, mas você tem roupa, hein? Sim! Ó, você ouviu? Você ouviu? Ele falou sem roupa, né? Pelo amor de Deus. Daí a brincadeira fica engraçada. Fábio, você tá louco? Safado! 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 Fábio! Gente... Eu vou acabar com esse vídeo que já tá muito pra frente, já. Ele falando pra brincadeira. Isso é louco. Cadê minha calça? Que agora eu vou colocar a minha calça. E ele é louco, tá, gente? Não liga porque ele falou. Eu vou piándalo. Eu vou... Obrigado.